Pois o pessoal pergunta, que estrada é essa aí meu amigo? Acho que aqui é a ES-130 BR-ES-130 Liga Nanuco, Minas Gerais, a Montanha e Espírito Santo Aqui na frente já está a divisa dos dois estados E o eucalipto comeu solto aí, tomou conta das terras Tem que pegar umas moedas aí pra dar aquele burro lá na hora que a gente passar lá E com certeza eles vão estar lá, né? Opa, olha o tamanho do buraco Passar devagar Tem bem uns 5 km aqui só de buraco As estradas do Brasil Passar bem devagar Se não, arrebenta com tudo Aqui é o lado de Minas Gerais Aqui na frente está a divisa Já é Espírito Santo Na parte de Minas aqui Era melhor ser terra de chão Porque asfalto aqui não tem nada A gente está até buriando E o que? Eu não comi nada não Tomou café e comeu sorvete agora Tomou sorvete Conceição da Barra, 140 km Guriri, 155 km Vitória, 358 km Guarapari, 406 km Pelo lado do Espírito Santo Bom dia Vamos lá. 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 Vamos lá.